Música Olha, já na noite de sábado, um homem do bairro Mangueira foi conduzido para a delegacia. De acordo com as informações, ele tomou umas, tomou três, tomou quatro, chegou em casa, a irmã dele teria desaparecido 200 reais. E estava suspeitando dele. E ele negando, zangou, pegou uma faca e partiu para cima do pai. A família chamou a polícia, a polícia foi até o local e ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia. Ainda que a nossa equipe de reportagem conversou com ele. Aí você ficou nervoso? Por que, rapaz? Diz que você estava ameaçando a irmã, o pai lá, por causa dessa situação? De bebida foi? Não, briga de bebida não, briga de família. Briga de família, né? Mas sempre briga a família lá, é? Pois é. Agora ou depois. Depois disso. Cristiano, mas o que tu fez que eles ficaram nervosos contigo e chamaram a família? Eu não sei. E essa faca ali? Você estava ameaçando eles, é? Não, eu fui queimado na minha casa. Hã? Que era a minha casinha onde eu dormia. Eles queimaram? Sou cascador. A faca para a segurança lá da casa, né? Não. Hã? Não foi dela. É louco que eu não entendi, hein? Tu estava com ela na cintura, era Cristiano? Não, não me lembro. É a primeira vez que você ia conduzir, tá, Cristiano? É a primeira vez. É a forma agora, o velho que nem eu. Que nem eu, não tem certeza. Mas era bebê, não era Cristiano? Não, eu não bebo para me tratar com essas coisas não, senhor. No tempo não dá, não. Trabalho, né? Trabalho. Então tá bom. Aqui está com a mão calejada aqui. Ó, desculpa. Mas por que quem chamaram a polícia para ti? Não sei. A princípio, nós fomos informados via Copom que seria um atrito familiar. Chegando no local, constatou-se que ele havia furtado 180 reais de uma das irmãs dele. E ainda de posse de uma faca, teria ameaçado a mesma. Inclusive, tentou agredir o próprio pai. E não consumou o fato pela intervenção dos irmãos, né? Que não deixaram que isso acontecesse. Segundo as vítimas, não é a primeira vez que ele faz isso. E que sempre que ele ingere bebida alcoólica ou faz uso de droga, ele chega violento em casa, causando confusão. Então foi necessária a intervenção da polícia. E nós fizemos a condução dele aqui para ser tomada as medidas cabelos. Porque ele estava de posse de uma faca. Segundo a irmã dele, ele colocou a faca no rosto dela, né? E ameaçou. Então, é importante que a sociedade denuncie para que a gente possa fazer a intervenção necessária.